Olá pessoal, eu sou a Juke e eu tô aqui pra mais um vídeo. Como prometido, a gente volta com um vídeo super útil pra vocês que vai ajudar muitos aí a resolver alguns problemas, alguns erros que vocês encontram aí comumente quando vocês trabalham com Excel. Mas antes disso, a gente gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem aqui no canal, já que a gente tá postando esse tipo de vídeo regularmente e você não vai querer perder esse tipo de conteúdo. Bom, agora voltando ao vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as soluções mais eficazes pra corrigir o erro. Não é possível encontrar nenhum projeto ou biblioteca. E esse erro, ele geralmente ocorre ao se trabalhar com aplicativos Excel VBA. A gente também vai explicar por que você encontra esse erro e como corrigir imediatamente pra que você possa continuar trabalhando, né? Óbvio, isso é o que a gente quer hoje em dia. Então, se você tá tendo esse problema com esse erro específico, fica aqui com a gente e assiste o vídeo até o final. E antes de você escolher a solução mais eficaz pro erro não é possível encontrar um projeto ou a biblioteca, é necessário entender o que pode estar causando. Alguns problemas em si do Excel. Quando o programa Excel em si falha ao carregar o objeto ou a biblioteca necessária e não consegue então utilizar as funções do Visual Basic ou alguma macro, ele mostra a mensagem de erro, não é possível encontrar o objeto ou a biblioteca. Problemas também de compatibilidade da biblioteca. Se a versão da biblioteca for antiga, por exemplo, 2007, Esse pode ser algum dos motivos, um potencial motivo pra acionar o erro. Consequentemente, o programa não vai conseguir encontrar a biblioteca certa e eventualmente vai exibir essa mensagem de erro. Biblioteca desativada. Quando a biblioteca tá desativada, ela impede então o programa de se vincular a outras bibliotecas e como resultado ocorre então esse erro na compilação dos dados. Office desatualizado. E por último, outro motivo também que é comum e pode desencadear esse erro de compilação é uma versão desatualizada do Office. Muitos usuários que estavam utilizando o Office 2003, eles relataram ter encontrado esse erro. Esses são os motivos mais comuns que causam o erro não é possível encontrar o projeto ou a biblioteca no Excel VBA. Então se você conhece os motivos, as razões e as circunstâncias, é hora agora da gente discutir das soluções para esse erro. Bora lá! É importante entender que o erro de compilação é causado por diferentes motivos, como a gente acabou de falar. Isso significa que não é esperado que exista uma solução universal para a solução desse problema. Portanto, aqui estão alguns dos métodos mais eficazes que vão te ajudar a corrigir esse erro em diferentes situações. Remover a referência a uma biblioteca. Como o erro geralmente ocorre devido à perda de referência a um objeto ou biblioteca, a correção mais eficaz seria remover a própria referência específica. Para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é seguir algumas etapas bem fáceis. Inicie então um arquivo do Excel que está apresentando o erro e pressione Alt F11 para alterar então para o editor do VBA em uma nova janela. No menu Ferramentas, na barra de menu superior, clique no botão Referências. Procure uma opção que comece com Faltando. Essa opção fará referência à biblioteca ausente que você deseja remover. E depois de localizar a biblioteca ou o projeto dedicado, basta então desmarcar a caixa de seleção na frente dela e clicar em OK. Saia do editor VBA e salve o arquivo Excel. É isso, você não vai encontrar, mas o erro não é possível. Encontrar macro do Excel de projeto ou biblioteca. No caso de uma biblioteca faltando, pode ser necessário registrá-la novamente para então corrigir esse problema. Mas não se preocupa que para fazer isso, você consegue realizando passos super fáceis também. Pressione Windows mais o R para abrir a função de executar no seu sistema Windows. digite REGSVR32, seguido pelo caminho completo do arquivo da biblioteca. Caso o caminho contém espaços, você vai precisar escrevê-lo dentro do código. Vai ser algo mais ou menos assim. Isso vai cancelar o registro da biblioteca ausente e aí você não vai mais encontrar o erro. Não é possível encontrar o objeto ou a biblioteca. Então galera, esse foi um guia rápido sobre como corrigir o erro. Não é possível encontrar o projeto ou a biblioteca nos arquivos VBA do Excel. Não importa como você está encontrando esse erro de compilação no seu sistema, os métodos que a gente discutiu nesse vídeo vão te ajudar a corrigir o problema imediatamente. E aí você vai poder voltar a trabalhar nos seus projetos tranquilamente. Se você achou esse vídeo de hoje útil, clica aqui embaixo no botão do like. E se você quiser, continua aqui com a gente, espalhe a semente e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.